O orçamento das universidades federais em 2022 é uma questão que preocupa e mobiliza o FSM e a comunidade regional. O TV Campus Entrevista de hoje fala sobre o equilíbrio das contas na universidade. Eu sou o Luiz Gustavo Santos, estudante de jornalismo na Universidade Federal de Santa Maria. Me acompanha na técnica de áudio o colega Matias Streck. E hoje recebo o reitor da nossa universidade, o professor Luciano Schuck. Olá professor, seja muito bem-vindo ao TV Campus Entrevista. Olá Luiz Gustavo, é bom estar mais uma vez aqui sendo entrevistado, falando um pouco sobre a nossa universidade e a nossa comunidade. Reitor, desde o último semestre a gestão da UFSM vem se mobilizando para debater a questão do orçamentar da universidade. Foram feitas audiências públicas com a comunidade acadêmica e com a comunidade em geral, inclusive. E para esse semestre que está começando, qual é a situação da UFSM em relação à questão orçamentária? Luiz Gustavo, o orçamento disponível para a universidade este ano é um dos menores dos últimos 10 anos. A gente vem discutindo isso desde o começo do ano para a preocupação que a gente tem de como fechar o ano. Nós estamos agora iniciando setembro, já na verdade, e a preocupação cada vez aumenta, chegando perto do final do ano. Nós discutimos no orçamento deste ano, que é em torno de 120 milhões de reais, o discricionário para a nossa universidade, comparado com antes da pandemia, ou seja, em 2020 era 147. São 27 milhões a menos que não está mais disponível na nossa universidade. E além disso, houve a redução na metade do ano do orçamento, uma questão do mistério da economia para a nossa universidade, que fez com que a gente ficasse mais preocupado. Nesse período lá, na metade do ano, em julho, junho, nesse período, a gente teve que fazer uma adequação da universidade, que nós reduzimos em torno de 4 milhões e meio de reais nos serviços terceirizados da universidade, reduzimos quase 100 impostos de trabalho da universidade, que precarizou diversos serviços da universidade. E, nesse momento, a gente fez uma análise de como é que está o nosso orçamento. Hoje, a universidade deve 15 milhões de reais. Esse orçamento que a gente tem, vai chegar no final do ano, nós vamos estar devendo 15 milhões de reais. De novo, a gente está fazendo uma discussão de novos ajustes. E ajustes que vão impactar de novo toda a comunidade. Reitor, e quais são os setores, os pontos sensíveis para o funcionamento da universidade, que podem ser impactados com a questão do orçamento reduzido? Na verdade, é difícil de estar falando isso com nossos ouvintes, com a comunidade, mas a gente já fez uma nova redução nos serviços terceirizados. A gente reduziu 20% no serviço de manutenção da universidade. Então, diversas pessoas vão perder o emprego na universidade, servidores terceirizados, tão importante para a universidade. A gente está reduzindo 25% da equipe do CTE e da Coordenadoria de Tecnologias Educacionais, que dá suporte para diversas ações da universidade sendo reduzido. E do apoio administrativo, 35%. É na mesma ordem da redução que a gente fez na metade do ano. São quase mais 100 pessoas que vão perder o emprego nesse momento. Esse é um ponto que a gente está ajustando. A questão também que vai ser impactado. Reformas que estavam planejadas para esse ano e manutenções, estão todas reduzidas, paramos todas. Dois milhões de reais vai ser deixado e ser investido em reformas esse ano. Só vão existir reformas que foram feitas com recursos das próprias unidades de ensino. Ou seja, o fundo que existia na reitoria para fazer reformas, tipo trocar telhado, fazer pinturas, não existe mais. Então, o que tinha vai ser para nós também trabalhar para reduzir esse déficit da universidade. Então, reformas estão parando. Serviços de manutenção estão sendo reduzidos. Tecnologias educacionais estão sendo reduzidas. E, além disso, a gente tem feito alguns projetos estratégicos que também estão sendo impactados. Das proletorias, como o próprio Descubra, que é um grande evento que acontece no segundo semestre, a gente está fazendo todo o planejamento para o Descubra acontecer com metade do recurso disponível no ano passado. Ou seja, não vai ter recurso para pagar bolsa para os alunos que colaboram durante o Descubra. A própria JAI, que acontece no segundo semestre também, agora, também vai ser metade do recurso disponível. A gente está reduzindo, praticamente, 50% de todos os projetos que serão executados no segundo semestre. Ou seja, de novo, a gente começa a precarizar o serviço da universidade. E, pelo que o senhor falou, né? Serão vários pontos e vários aspectos da universidade que vão ser afetados. E fazendo todo esse esforço que a gente está fazendo agora, que a gente já fez lá em julho, agora em setembro fazendo de novo, ainda assim nós vamos terminar o ano devendo 8,6 milhões de reais. E aí, quando a gente termina o ano devendo 8,6 milhões de reais, que vai ser o primeiro ano das últimas décadas da universidade, nós vamos terminar o ano devendo, ou seja, nós vamos ficar, em vez de nós pegar o recurso de um ano e jogar positivo para o outro ano, nós vamos iniciar devendo 8,6 milhões de reais. E o orçamento para 2023, que foi para o Congresso, é muito preocupante. É um orçamento menor que desse ano. Esse ano nós tínhamos 120 milhões disponíveis. O ano que vem, a proposta do governo, que foi para o Congresso, que está hoje em análise, é 113 milhões. Então, a gente inicia o ano com 13 milhões a menos desse ano, e mais, e devendo 8,6 milhões. Ou seja, a gente vai começar o ano devendo em torno de 20 milhões de reais, ou seja, a menos que esse ano. Então, o ano que vem também vai ser um ano muito difícil para a nossa universidade. E há uma perspectiva de reversão disso, de diálogo? Como que a gestão vê essa questão? A gente tem conversado com as lideranças políticas a nível nacional, todas para mostrar que o orçamento disponível para a universidade não atende à demanda. A gente não pode esquecer que a universidade expandiu nessa última década. Ela aumentou seu tamanho, aumentou a qualidade. E, ao mesmo tempo, a população cada vez está mais vulnerável, que precisa de um apoio. Então, a gente tem que mostrar isso para as nossas lideranças políticas. A Andifes, que é o Foro dos Reitores, tem trabalhado muito forte junto ao Congresso. Só que, ao mesmo tempo, a gente está em um período eleitoral agora, onde o Congresso está esvaziado. A gente não sabe ainda quem vão ser os nossos representantes no Congresso Nacional, quem será que está no governo também no próximo ano. Então, a gente está num momento agora que a gente tem que aguardar o resultado das eleições, no primeiro e ou segundo turno, para daí sim nós começar a renegociar essa questão com o Congresso. Primeiro com o Congresso, e depois, se o Congresso entender, e depois com o Executivo também, para não fazer cortes ou contingenciamento no orçamento disponível. Porque esse orçamento que a gente está falando é 113 milhões de reais, que aí sim vai ser o menor, talvez, nos últimos 20 anos, esse orçamento ainda pode ser depois contingenciado pelo governo. Então, é uma situação bem complexa para o próximo ano. Então, o que a gente tem feito? É uma pressão política, a gente precisa que a comunidade também enxergue isso. A comunidade, quando vem na universidade para conhecer, no Viva Campus, que tem 13 mil pessoas no fim de semana, quando vai conhecer o CAPA em São João do Polêmico, que é a questão toda da paleontologia, faz o jardim botânico, elas têm que entender que, para manter essa estrutura, isso tem um investimento. A gente teve agora a abertura do Centro de Convenções, com dois grandes espetáculos, a Gala Lírica, e depois o Encontro das Bandas, que na mesma semana, com duas vezes o nosso auditório lotado, com mais de mil pessoas, que essas pessoas entendam que precisam defender essa universidade, não tem investimento para nós poder fazer arte e cultura, fazer ciência, fazer pesquisa. Precisamos do apoio da população defendendo a universidade para que a gente consiga sensibilizar os nossos políticos que hoje estão concorrendo à importância de investir na educação e os que já estão lá também, os senadores, que continuam ainda nos seus mandatos, porque senadores se mantêm alguns, que eles também entendam a importância de investir. E esse investimento não pode ser apenas através de emendas parlamentares, As emendas parlamentares são usadas para coisas muito pontuais. A gente precisa ter uma política de Estado que se realmente invista na educação e a gente não tenha que fazer essa política, que para todos os reitores é muito triste, pegar o Pires, pegar o chapéu, ir para Brasília, pedir recurso para cada um dos deputados, ou no MEC, nos ministérios, buscando recurso. Então, essa não é uma política de Estado para fortalecer a educação e o ensino superior brasileiro. A gente precisa realmente que o MEC tem uma política de valorização do ensino no nosso país. Reitor, é uma questão de políticas estruturais, não apenas a cada quatro anos, ou a cada quando falta recurso. Então, é importante as pessoas entenderem isso, que é preciso ter esse olhar para a universidade com políticas estruturais. Exato, a gente fala em educação, fala em ensino superior, não é para um mandato de quatro anos, é uma política que tem que ser uma política de Estado, porque para mudar uma cultura, mudar a educação de um país, os nossos indicadores, são décadas que precisam de investimento. Então, a gente precisa de uma política contínua de investimento, e é investimento. A cada formatura, hoje, às 19 horas, vai ter formatura do curso de veterinária, com 50 novos veterinários, vamos ter colocado à disposição da sociedade. Esse é o fruto da universidade, que esse investimento de 50 novos profissionais que vão gerar riqueza para o nosso país. Ao mesmo tempo que a gente faz a pesquisa, faz a extensão, faz o ensino, esse é o grande fruto da universidade. Mas para a gente chegar e formar esses alunos num curso de veterinária especificamente que vai ter hoje, um curso com conceito máximo, conceito 5, uma pós-graduação com conceito 7, conceito máximo, ou seja, para ter isso, você tem investimento, senão a gente não consegue. E para ter investimento, a gente não pode esquecer que tem o PNAES, uma política de assistência estudantil, que esse ano teve 21,4 milhões de reais. Há 10 anos atrás, nós tínhamos 21,4 milhões de reais. Ou seja, é o mesmo recurso para fazer assistência numa década. E o que aconteceu? Nessa década, com todas as políticas de incentivo que houve da universidade, o nosso estudante hoje, em torno de 60% do estudante, é de baixa renda. Ou seja, está abaixo de 1,5 salários mesmo per capita por pessoa. São estudantes que precisam cada vez mais de apoio, de assistência estudantil, isso vale para bolsas, vale para a questão do restaurante universitário, que é outro ponto que a gente tem que conversar também do restaurante universitário. A questão da moradia, auxílio tecnológico para a questão do acesso à internet, compra de equipamento para os nossos estudantes, que eles chegam sem, muitos estudantes chegam sem ter um e-mail na universidade no ano de 2022. Como a gente faz para esse aluno conseguir se inserir na universidade e depois no mercado de trabalho, esse mundo do trabalho? A gente tem que dar esse apoio nessa caminhada e precisa de investimento, precisa da assistência estudantil. E o recurso do PNAIS, que se em 2012 ele atendia em torno de 120 milhões de reais, hoje não atende mais. Perfeito, Reitor. Tu tocou num ponto que eu gostaria de falar, que é a questão da assistência estudantil. A UFSM é considerada referência nessa questão, justamente pelas políticas de permanência que a gente tem aqui. E eu quero saber, Reitor, a assistência estudantil na universidade vai ser impactada? E se sim, já está sendo pensado em algo para minimizar esses danos? Nas últimas décadas, o valor do assistência estudantil não foi alterado nunca. A gente vem aumentando o assistência estudantil na nossa universidade ano a ano. Só que o que está acontecendo? A nossa assistência estudantil, hoje, ela está, cada vez o percentual do assistência estudantil sob o orçamento vem aumentando. Hoje a gente está em torno de 38% do orçamento da universidade para assistência estudantil. Porque o orçamento vem caindo e assistência estudantil vem constante. Só que está ficando num ponto que a gente não tem mais como não rediscutir assistência estudantil. Até hoje, até o dia de hoje, a gente não teve impacto nenhum na assistência estudantil na nossa universidade. A gente só vem aumentando ela. Só que uma discussão que a gente já teve, já discutimos com o próprio DCE, por mais que não tenha um entendimento em relação ao valor do subsídio que damos para as refeições no assistente universitário. O assistente universitário, hoje, é praticamente um milhão de refeições por semestre. Ou seja, vai ser dois milhões de refeições no ano servidas no assistente universitário. Hoje, o valor do restaurante universitário para o aluno não BSE, porque o aluno BSE de baixa renda ele come gratuitamente. O não BSE é R$ 2,50. Então, a nossa proposta que nós, esse mês, estamos encaminhando para os conselhos é de um ajuste, já foi comunicado aos estudantes, aos diretores, aos pró-reitores também, de R$ 3,50. Ou seja, um subsídio de 70%. A universidade vai pagar 70% e os alunos vão pagar 30% dessa refeição. Então, com isso, o valor vai ser ajustado para R$ 3,50. Óbvio, se os conselhos aceitarem. E uma outra medida devem estar sendo tomada que uma refeição o estudante vai ter subsidiado. Ou seja, se ele for fazer a segunda refeição ou a terceira, se ele quiser... Se o aluno tem o turno da tarde, vai almoçar. Se ele quiser tomar o café da manhã, ele vai pagar o preço cheio do contrato. Se ele quiser jantar, vai pagar o preço cheio do contrato. Uma é subsidiada. As demais, é uma opção estar ali e vai pagar o valor do contrato. Essa é a proposta que nós estamos encaminhando. Então, essa vai ser a primeira vez que nós vamos ter um impacto na assistência estudantil, mas não para os alunos de baixa renda. Para aluno, não BSE. É quem tem uma renda per capita familiar acima de 1,5 salários mínimo per capita da família. E além do restaurante universitário, por exemplo, os alunos de baixa renda, que tem o BSE, na questão da casa do estudante, vai ter algum impacto nesse semestre? Não. Tem impacto indireto. Por quê? No momento que a gente reduz a manutenção da universidade, a gente tem diversos apartamentos que passam por reforma. Então, o que vai acontecer? Se eu tenho uma equipe menor para fazer reforma, fica mais lenta as reformas da moradia estudantil. fica mais lento a instalação de roteadores da internet na moradia estudantil. Então, é um impacto indireto. Mas isso não só para os estudantes, para toda a universidade. Quando aqui na casa de comunicação tiver que fazer uma reforma ou uma instalação, vai ficar um pouco mais lenta, porque nós vamos ter a equipe menor para atender. Então, isso vai acontecer na moradia, mas o tamanho da moradia estudantil fica inalterada. A gente não tem mais possibilidade de fazer novos prédios para aumentar a moradia mesmo, tendo uma demanda para isso. A gente vem trabalhando com as nossas vagas hoje, então, 2.600 alunos morando na nossa universidade. Isso é a maior assistência estudantil da América Latina. Se a gente for ver a nossa população de alunos morando na universidade, é maior que a população de diversas cidades do nosso estado e estão aqui dentro. e contando, mas não são só eles que precisam da assistência estudantil, que nós temos, na verdade, são todos os nossos estudantes. Nós temos hoje a CAED, que dá um apoio pedagógico, psicológico e a questão da acessibilidade também na universidade. Tem toda uma equipe dando apoio e na própria Praia também tem uma equipe do SAT, a questão odontológica, dando apoio para os nossos estudantes. Então, a assistência estudantil é moradia, é alimentação, é questão da saúde, é questão pedagógica, é acessibilidade, é discussão também que a gente tem. Não pode esquecer na nossa universidade a gente trabalha com a questão negros, quilombolas, refugiados, indígenas e essa população precisa de um apoio e esse apoio muitas vezes hoje está faltando para nós. Quando a gente vem e traz refugiados para a nossa universidade, eles precisam além da assistência estudantil, eles precisam de uma assistência social para se inserir no mercado de trabalho, se inserir na sociedade. A gente tem que conseguir documentação muitas vezes para esses refugiados. Isso tudo, hoje, com um recurso reduzido, começa a dificultar essas ações da universidade. Reitor, eu acredito que a gestão, você veio comentando aqui que já está pensando em algumas alternativas para lidar com esse déficit. Inclusive, foi criado um grupo com vários setores para debater isso. Você pode comentar sobre quem está nesse grupo e como vocês estão agindo? Nós temos dois grupos importantes. Um grupo interno da universidade, que são as nossas prioridades administrativas, que toda quinta-feira a gente senta e discute o orçamento da universidade, o andamento. a gente está fazendo fluxo de caixa. Ou seja, toda aquela semana a gente discute o que foi empenhado, o que foi pago, o que foi liquidado, para a gente ver acompanhar o andamento da universidade interno e com isso a gente poder tomar decisões mais rápidas em relação ao nosso orçamento. E, ao mesmo tempo, no Fórum dos Reitores, existe um grupo de reitores, que, na verdade, até pela distância nossa aqui, em relação à Brasília, que são os reitores que estão mais próximos lá e a própria direção da Andifes, que está feito esse diálogo direto com o Congresso Nacional, com a comissão orçamentária do Congresso. E, pelo menos, existe um acordo já da Andifes com o Congresso Nacional que o orçamento não vai ser votado antes de ter um novo presidente. Isso é muito importante. Quando tiver um novo presidente eleito no Brasil, vão sentar com o novo presidente para discutir esse orçamento e aí, sim, existe uma possibilidade de uma adequação nesse orçamento. Mas, então, a gente está esperando ainda para uma ação mais efetiva após o resultado das eleições. Reitor, em termos de funcionamento da universidade, tu comentou que algumas questões, como, por exemplo, assistência estudantil, que vão sofrer alterações, por exemplo, na RU, outras não de maneira direta, mas indiretamente, mas em outros pontos. O que mais o senhor conseguiria garantir que não vai ser tocado nesse semestre? Então, esse semestre, eu vou dizer assim, o nosso orçamento até o final do ano, porque o semestre vai um pouco mais, vai até fevereiro, mas até o final do ano a universidade vai funcionar normalmente e todos os serviços funcionando. O que vai acontecendo, relativamente, a gente tem, todo o serviço de apoio, ele fica mais lento. por que mais lento? Nós vamos ter menos equipe para colaborar. E aí vale para a equipe até no apoio a processos digitais, digitalização de processo, apoio até nos serviços que o DERCA disponibiliza para fazer desde o diploma, porque existe uma equipe de apoio terceirizada que estava no DERCA, estava no DAG. Essa equipe está reduzindo. Trabalhos com o próprio almoxarifado da nossa universidade, que faz, gerencia toda a compra do nosso material de consumo e é distribuído para as unidades, aquela equipe lá que quando começou o ano era em torno de 12 servidores terceirizados, hoje está com 9 e vai ficar com 6. Ou seja, vai ficar mais lento. Então, muito o que a gente está dizendo, em vez da unidade de ensino receber o material na unidade, muitas vezes vai ter que buscar no almoxarifado para se precisar. Então, vai ficar mais lento o serviço, mas vai funcionar. E para o ano que vem, sim, nós vamos ter que ter uma discussão, esperar esse novo orçamento e aí se fazer um estudo para a universidade. Mas esse ano vai tudo funcionar normal, certo? Só que a gente vai tentar reduzir um pouco o que a gente estava aqui, eu falei dois exemplos da própria Jai e do Descubra. Eles vão acontecer, vão, mas vão acontecer um pouco menor para ir adequando com o próprio orçamento disponível. Reitor, e como fica o cenário para pesquisa e para extensão a médio e longo prazo? A pesquisa na nossa universidade e também em todo o país tem órgãos de fomento específico. No caso da FAPERGS, no Rio Grande do Sul, CAP, CNPQ, e que esses estão todos, vem reduzindo o orçamento. Então, essa já está impactada. Que nem a gente apresentou na metade do ano, foram mais de 400 bolsas que deixaram de vir para a nossa universidade, de bolsa de mestrado, de doutorado. Então, isso está sendo impactado já. Os projetos que as pessoas submetem para os órgãos de fomento, eles, os valores são cada vez mais reduzidos, são cada vez menos recursos para fazer pesquisa. mas quem financia a pesquisa não é a própria universidade. Então, órgãos de fomento que estão, teoricamente, o cenário deles são pior que o nosso da universidade. Eles têm menos recursos que a gente. Sim, mas a extensão, sim, essa é prejudicada. Porque a extensão, a gente precisa de um exemplo, eu dou dois exemplos que é clássico, a gente tem agora a questão do geoparque trabalhando com a quarta colônia e com o Caçapava. A nossa equipe, toda semana, se desloca da universidade para as cidades da quarta colônia para fazer discussão, para fazer a própria capacitação com a comunidade. O que acontece? A gente tem menos veículo, menos motorista e menos combustível para levar. Então, a gente tem reduzido esse deslocamento. A gente está implantando a política de extensão da universidade. Está implantando a curricularização da extensão da universidade. Mas, para isso, a gente tem que pegar nossos estudantes e levar ele para além dos arcos, para além do arco da universidade. Isso aqui nos nossos campos de sede. A gente tem dificuldade de fazer isso hoje. Então, o que está acontecendo? A gente tem a nossa raio de atuação da universidade vem reduzindo cada vez para mais perto para facilitar até menos gasto. Então, está sendo impactado. A questão, eu sempre digo, a limpeza da universidade não foi reduzida nunca porque a gente não pode deixar de limpar a universidade, limpar a sala de aula, limpar, se manter igual. Mas, ao mesmo tempo, a gente começa a ficar com o curso reduzido para fazer o quê? A questão de manter o campus bonito que nele é, com grama cortada, com flores, pela própria Avenida Roraima, poda das árvores, a gente tem reduzido. Logo, logo, a comunidade, quando for vir para o Viva Campus aqui no fim de semana, vai começar a notar que a grama não vai estar tão bem cortada como sempre foi. Então, são coisas que vão gradativamente aparecer na universidade e vai começar, a gente vai perder aquele charme que a universidade sempre teve de ser um dos lugares mais limpos e mais seguros da nossa cidade. Heitor, muito obrigado, foi um prazer ter te recebido aqui no TV Campus de entrevista para falar desse assunto que é tão importante. Luiz Gustavo, a gente está falando sobre orçamento, nós queríamos estar aqui numa entrevista para discutir o futuro da universidade, discutir a expansão, como a universidade está transformando a sociedade. Mas, infelizmente, estamos aqui discutindo o orçamento, mas não o orçamento, discutindo um orçamento que não cabe no tamanho da demanda da universidade. A Universidade da Santa Maria tem um impacto fundamental para o desenvolvimento social e econômico do nosso país, mas para isso tem que ter investimento. Para a gente consiga formar cada vez mais alunos, para a gente consiga fazer pesquisa, fazer extensão, a gente precisa fazer inovação, tem investimento e esperamos que o Congresso Nacional tenha sensibilidade com esse tema tão importante para o nosso país. Então, obrigado mais uma vez e espero que numa próxima entrevista a gente venha falar sobre realmente o futuro da nossa universidade. Esse foi o TV Campus Entrevista sobre o equilíbrio das contas da universidade. Toda segunda às nove da noite tem episódio novo no YouTube da TV. Você também pode conferir nossa versão em podcast no seu tocador de áudio favorito ou acompanhar na programação das rádios da UFSM. Até mais!